A paz do Senhor, muito bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de leitura da palavra de Deus, deste dia 30 de novembro de 2021, fechamos mais um mês minha gente, aleluia, vamos lá, hoje nós vamos ler Daniel capítulo 7, versículo 1 até Daniel 7, 28, depois vamos iniciar primeira carta do apóstolo João, primeiro João 1, 1 até primeiro João 1, 10, depois voltamos ao livro dos salmos para finalizar o salmo de número 119, nós leremos do 153 até 176, salmo 119, 153 até 119, 176, depois vamos a provérbios capítulo 28, versículos 23 e 24, eu peço que o Espírito Santo de Deus agora fale ao meu coração, fale ao seu coração com muito poder, com muita graça, com muita unção neste momento e que seja uma grande bênção esta leitura, em nome de Jesus, amém? Daniel 7, se prepara aí meu querido, Daniel 7, versículo 1, anteriormente, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, 4 bestas enormes, cada uma diferente das demais, a primeira besta era como um leão, com asas de águia, enquanto eu observava, suas asas foram arrancadas, e ela ficou em pé, no chão, sobre as duas patas traseiras, como um ser humano, e lhe foi dada mente humana, via então a segunda besta, e ela se parecia com um urso, levantou-se sobre um dos lados, e tinha na boca, entre os dentes, três costelas, e lhe foi dito, levante-se, devore a carne de muitos, em seguida, surgiu a terceira, dessas bestas, que se parecia com um leopardo, tinha quatro asas, de ave nas costas, e quatro cabeças, e lhe foi dada a grande autoridade, então, em minha visão, naquela noite, vi uma quarta besta, terrível, assustadora, e muito forte, devorava, e despedaçava, suas vítimas, com grandes dentes, de ferro, e esmagava, os restos, debaixo, de seus pés, era diferente, das outras três, e tinha dez chifres, enquanto eu olhava, para os chifres, de repente, apareceu no meio deles, outro chifre pequeno, três dos chifres maiores, foram arrancados, pela raiz, para dar lugar, a ele, este chifre pequeno, tinha olhos, como de homens, e uma boca, que falava, com arrogância, enquanto eu observava, foram colocados, alguns tronos, e o ancião, se sentou, para julgar, suas roupas, eram brancas, como a neve, e seu cabelo, como a mais pura lã, sentava-se, num trono, de fogo, com rodas, de chamas, ardentes, e um rio, de fogo, brotava, de sua presença, milhões, de anjos, o serviam, muitos milhões, estavam, diante dele, o tribunal, iniciou, o julgamento, e os livros, foram abertos, continuei, a observar, pois, podia, ouvir, palavras, arrogantes, do pequeno, chifre, fiquei, olhando, até que, a quarta, besta, foi morta, e seu corpo, destruído, e lançado, ao fogo, então, foi tirada, a autoridade, das outras, três bestas, mas, elas, tiveram, permissão, de viver, por mais, algum tempo, depois, em minha visão, naquela noite, vi, alguém, semelhante, a um filho, de homem, vindo, com, as nuvens, do céu, ele, se aproximou, do ancião, e foi, conduzido, a sua presença, recebeu, autoridade, honra, e soberania, para que, os povos, de todas as raças, nações, e línguas, lhes, obedecessem, seu domínio, é eterno, não terá fim, seu reino, jamais, será, destruído, eu, Daniel, fiquei perturbado, com tudo, que tinha visto, e minhas visões, me aterrorizaram, aterrorizar, aterrorizaram, por isso, aproximei-me, de um, dos, que estavam, em pé, junto, ao trono, e perguntei, o que, tudo aquilo, significava, ele explicou, essas, quatro, grandes, bestas, representam, quatro, reinos, que surgirão, da terra, no final, porém, o reino, será entregue, ao povo, santo, do altíssimo, e eles, dominarão, para todos, sempre, então, eu quis saber, o verdadeiro, o significado, da quarta, besta, tão diferentes, das demais, e tão, aterrorizante, ela havia, devorado, e despedaçado, suas vítimas, com dentes, de ferro, e garras, de bronze, e esmagado, restos, com os pés, também, quis saber, sobre os dez, chifres, em sua cabeça, e o pequeno chifre, que surgiu, e derrubou, três, dos outros, chifres, esse chifre, parecia, mais forte, e os demais, mais forte, que os demais, e tinha olhos humanos, e uma boca, que falava, com arrogância, enquanto eu observava, esse chifre, enquanto eu observava, esse chifre, guerreava, contra o povo santo, de Deus, e o derrotava, até que o ancião, o altíssimo, veio, e pronunciou, a sentença, em favor, de seu povo santo, então, chegou o tempo, de o povo santo, tomar posse, do reino, depois ele me disse, a quarta besta, e o quarto reino, que dominará a terra, e será diferente, depois ele me disse, a quarta besta, é o quarto reino, que dominará a terra, e será diferente, de todos os outros, devorará o mundo inteiro, pisoteará, e esmagará, tudo que estiver em seu caminho, seus dez chifres, são dez reis, que governarão, esse império, então, surgirá outro rei, diferente dos dez, que subjugará, subjugará, três reis, ele desafiará o altíssimo, e oprimirá, o povo santo do altíssimo, tentará mudar, suas festas sagradas, e suas leis, e eles serão colocados, sob controle dele, por um tempo, tempos, e meio tempo, contudo, o tribunal, o julgará, e todo o seu poder, será tirado, e completamente, destruído, então, serão dados, ao povo santo, do altíssimo, a soberania, o poder, e a grandeza, de todos os reinos, debaixo do céu, o reino do altíssimo, permanecerá para sempre, e todos os governantes, o servirão, ele obedecerão, assim, terminou a visão, eu, Daniel, fiquei, aterrorizado, por causa, de meus pensamentos, e meu rosto, ficou, muito pálido, de medo, mas, não contei, essas coisas, a ninguém, eita, agora, vamos lá, ao novo testamento, primeira carta, do apóstolo João, capítulo 1, proclamamos a vocês, aquele que existia, desde o princípio, aquele que ouvimos, e vimos, com nossos próprios olhos, e tocamos, com nossas próprias mãos, ele é a palavra, da vida, aquele que é a vida, nos foi revelado, e nós, o vimos, agora, testemunhamos, eles proclamamos, o que ele é, e ele é, a vida eterna, ele estava com o pai, e nos foi revelado, anunciamos, 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 lhes, aquilo, que nós mesmos, vimos, e ouvimos, para que tenham, comunhão, conosco, e nossa comunhão, é com o pai, e com seu filho, Jesus Cristo, escrevemos, essas coisas, para que vocês, participem, plenamente, de nossa alegria, esta é a mensagem, que ouvimos dele, e que agora, lhes transmitimos, Deus é luz, e nele, não há escuridão, alguma, portanto, se afirmamos, que temos comunhão, com ele, mas vivemos, na escuridão, mentimos, e não praticamos, a verdade, mas, se vivemos, na luz, como Deus, está na luz, temos comunhão, uns com os outros, e o sangue, de Jesus, seu filho, nos purifica, de todo pecado, se afirmamos, que não temos pecados, enganamos, a nós mesmos, e não vivemos, na verdade, mas, se confessamos, nossos pecados, ele é fiel, e justo, para perdoar, nossos pecados, e nos purificar, de toda injustiça, se afirmamos, que não pecamos, chamamos, Deus, de mentiroso, e mostramos, que não há, em nós, lugar, para a sua palavra, Salmo de número 119, versículos, de 153, a 176, volte lá, o Antigo Testamento, Salmo de número 119, Vê meu sofrimento, e livra-me, pois não me esqueci, da tua lei, defende minha causa, e liberta-me, protege minha vida, como prometeste, os perversos, estão longe, da salvação, pois não dão, importância, a teus decretos, Senhor, como é grande, a tua misericórdia, restaura minha vida, conforme, teus estatutos, são muitos, os que me perseguem, e me afligem, mas não me desviei, de teus preceitos, ver esses traidores, me dá desgosto, pois não, obedecem, a tua palavra, Vê Senhor, como eu amo, tuas ordens, restaura minha vida, por causa, do teu amor, a própria essência, de tuas palavras, é verdade, todos os teus, justos estatutos, permanecerão, para sempre, os poderosos, me perseguem, sem motivo, mas, só diante, de tua palavra, meu coração, treme, alegro-me, em tua palavra, como quem descobre, um grande tesouro, odeio, e detesto, a falsidade, mas, amo, a tua lei, sete vezes, por dia, te louvarei, porque, teus estatutos, são justos, os que amam, tua lei, estão, totalmente, seguros, e não, tropeçam, anseio, por teu livramento, Senhor, tenho cumprido, teus mandamentos, tenho obedecido, a teus preceitos, pois, os amo, e amo muito, sim, obedeço, as tuas ordens, e aos teus preceitos, pois, vês, tudo, que faço, ó, Senhor, ouve, meu clamor, dá-me, entendimento, como, como, prometeste, ouve, minha oração, livra-me, conforme, tua palavra, que louvor, transborde, de meus lábios, pois, tu, me ensinas, teus decretos, que minha língua, cante, sobre, tua palavra, pois, todos, os teus mandamentos, são justos, estende, tua mão, para ajudar, pois, escolhi, seguir, tuas ordens, ó, Senhor, anseio, por, teu, livramento, tua lei, é, meu, prazer, que eu, viva, para, poder, te louvar, e, que, teus, estatutos, me, ajudem, andei, sem rumo, como, ovelha, perdida, andei, sem rumo, como, ovelha, perdida, vem, buscar, teu servo, pois, não, me, esqueci, de, teus, mandamentos, aleluia, provérbios, capítulo 28, vamos lá, meu povo, vamos finalizar esta leitura, vamos lá, provérbios 28, 23, diz assim, no fim, as pessoas apreciam a crítica honesta, muito mais que a bajulação, quem rouba de seu pai e de sua mãe, diz, que mal há nisso, é melhor, não é melhor que o assassino, quem rouba de seu pai, de sua mãe e diz, que mal há nisso, não é melhor que o assassino, esta é a palavra do senhor, minha gente, para este dia, e nós, agradecemos a Deus, pela oportunidade, de ler, e eu peço a ele agora, que ele te abençoe, nesse dia, e que você, seja muito, próspero, e que você, seja muito abençoado, lembra de deixar o seu like, o seu joinha, e lembra também, de compartilhar com alguém, em nome de Jesus, Deus te abençoe, até amanhã, na nossa próxima leitura, fique com Deus. e aí, e aí,